Do Agromais, Fernando Iglesias, também analista de pecuária da safra, safras em mercados, analisa então a possibilidade de bons resultados aí nas exportações da proteína animal, principalmente com a abertura de novos mercados. Acompanhe. É muito provável que o Brasil bata novos recordes de, quer dizer, mantenha a liderança global de exportação de carne, bovinha de carne e frango com alguma tranquilidade. Está nos próximos 10 anos e vai seguir aí tranquilo, mantendo um bom fluxo exportador também de carne suína, por mais que a China esteja demandando menos, mas o Brasil vai seguir aí como uma potência mundial dentro desse setor. Por fim, temos que mencionar aí uma boa notícia para a suinocultura brasileira, que é a abertura do México, que passou a importar carne suína do Brasil. O Brasil vai oferecer uma perspectiva de embarques interessantes ao mercado brasileiro. Nós temos que ponderar aí que quanto mais mercado o Brasil abrir, melhor para o país. O México é um mercado um pouco mais difícil pela proximidade com os Estados Unidos, então, geograficamente falando, os Estados Unidos costumam fornecer grandes volumes de proteína animal com destino ao mercado mexicano, pela tranquilidade de escoar esse produto. Mas, de qualquer forma, o Brasil tem uma perspectiva positiva de fornecimento de carne suína, vai ajudar na rentabilidade do setor e é muito importante que isso aconteça. Quanto mais mercado o Brasil abrir, melhor será para a sua suinocultura, mais promissora ficará, mais promissor será o resultado das exportações brasileiras. Como nós não vamos conseguir, não tem outra China no mercado, não há outro país com o potencial de compras da China no mercado global, nós temos que ponderar aí que, ao invés de colocar todos os ovos na mesma cesta, começar uma melhor distribuição aí vai ser o caminho para as exportações de carne suína brasileira. Da mesma maneira que acontece com a avicultura, a carne de frango tem uma pulverização muito boa das suas exportações e isso sinaliza para um bom fluxo exportador brasileiro em função disso.